Um pouco da história do League of Legends pra vocês brasileiros. O Ingrid no Brasil foi conhecido como o pai dos junglers. Porque ele sabia fazer a rota da selva de uma maneira diferente. E ele é conhecido como o pai do Revolta. O Revolta, humildemente falando, na minha opinião, ele foi o melhor jungler, o GOAT do Brasil. E o Revolta sempre dizia, cara, ele aprendeu muita coisa com o Ingrid. Saca? Então, mano, eu acho que... Eu acho que eu tinha que pegar meu amumu. Olha o Champola aí, galera. Champola voltou pro canal aí pra editar essas partidas aí. Olha o molequinho aí. Molequinho, cadê você aqui, mano? Se eu tivesse eu e o molequinho aqui, mano, a gente ia destruir os coreanos, mano. O método molequinho... Vamos ver se um dia a gente consegue... se eu consegui te trazer, molequinho. Achei que nunca fosse... Ah, mu, nu! Eu escolho você! Amigos e amigas do Brasil, estamos ao vivo para o Brasil, Acre e Coreia. Na minha batalha da primeira vitória da minha mágica MD-10 coreana. Mano, uma coisa que me incomoda muito é a altura da mesa. A mesa que eu tô aqui é muito baixa. Não tô dando desculpa. Mas provavelmente se fosse um pouco mais alta, eu ia ter pelo menos no gold aqui. Thiago Soprani falou... Salve, Gordox. Passe o palo na cara do faker. Meu amigo, o que é isso? Bom, até agora eu não tô sentindo nenhum tipo de dificuldade. O Rengar não se aproximou dos meus objetivos. Eu vou farmando. Não tenho opção de bot... De gank. Tinha sim, o bot tá avançadaço dos caras, velho. Mas eu preciso, mano, fazer minha grana, né, meu cozas? Ó, o Giri dando mó pau. Ah, Rengar top, man. Viajei, tururu. Tanamaias. Tu arvaias, tá na porrada. Não vou arregar pra tu, não, hein. Vai de sup, Gordox de 3, ó. Tá sup, eu tô de brincadeira contigo. Vai ver. Cadê? Migo foi eliminado. Beleza, Force Blood é de quem? Um a um. Faz o base, faz o base aqui. Gord! Toma. Nossa, eu dou apoio moral, cuzão. Eu dei o apoio moral, meu truta. Ele sabia que eu tava atrás dele lá, ele. Pra se acontecesse alguma coisa. Ele sabia que o Amumu tava pra entrar, cuzão. Que o Amumu estava pra dar um beijo grego. O apoio moral conta. Na Coreia. No Brasil. Em qualquer lugar do mundo, meu truta. Isso devia valer a assistência. A cobertura. Cara, por que os caras jogam tanto de Jace, mano? Será que tem algum coreano que fez história aqui de Jace, mano? Por que os caras não pegam uns personagens mais tranquilos? Aí tomou gap. Oh, meu Deus. Fuja. É fuja. Caralho, está de parabéns, hein, mano? Botou os dois pra fugir. Ih, é a DC. É tão quente a DC. Eu não entendo vocês, coreanos. Vocês são muito fora da curva, mano. Realmente tá sendo um prazer. Eu sinto que, aliado esse bootcamp que eu tô fazendo na Coreia, mais o coach de Jukes, talvez eu vire grão-mestre no Brasil, velho. Eu tô sentindo isso. Que esses 12 dias aqui na Coreia vai me pleitear isso. Amém! Vou pegar nível 6, guys. Tô atrazão. Ah, não! Será que ele guardou minha selva, mano? O que eles fizeram lá, mano? Bom, eu tenho que defender. Eu tenho que devolver aqui agora, velho. Cadê? 30 segundos. Beleza. Vamos fazer aqui o arbusto. Cadê, cadê? Vou solar. Caralho, mano! Até a porra do Aralto é coreano, tio! Puta, mataram o nosso dinheiro, velho. Me... Vivemos um ao momento. Vivemos um ao momento. O P aqui agora é meu smite. Sangue bom. Mesmo farm do coreano. Forte demais. Bom, tentei fazer o meu melhor. Só tem ali um N Aralto. Aqui, aqui. Como um gato. Ai! É um ringa coreano, velho. Tá maluco, cara? Você vê que, tipo, o Dyrson matou quando eu tava lá, velho. A minha participação lá em 100% daquela jogada lá. Posso pressentir o perigo e o cão... Eita porra! Vai dar merda! 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 Mano, a gente tem um tanquente muito forte, né? Os caras são AD do time de lá. Se sou eu de tanquente, mano... Eu sou embaçado de tanquente, velho. Imagina um coreano. Caraca, hein, mano? Que bela gameplay, hein? Não vai dar pra levar isso daqui, não, mano. Tem que pegar e travar os caras no mid. Tô muito confuso, meu chat. Voltei pra base... Galera, a gente tem que fazer esse dragão, meus coreano boys. Dessa vez eu tô à frente do Graves, velho. Em pensamento. Matou os dois lá, velho? Opa, obrigado. Uma bênção. Caraca, mano. Esse Graves é coreano demais, velho. Ih, mano. Oh! Que falta de respeito, cara. Ah! Vamos lá, vai, mano. Dane-se que são coreanos, mano. Aqui nós é Brasil. A gente se vira pro que tem. Mano, eu quero xingar muito o cara que pegou e falou que esse cara ia afidar, velho. Porque ele tava certíssimo. Ah, toma meu ping brasileiro. Toma meu ping brasileiro. Seu ruim! Porra! Poroso! Vai fazer o turno! Nem eu de Rumble, de galho, mano. Eu fui facilmente dominado que nem esse cara foi, velho. O bot dele não vem, velho. Olha os caras morrendo lá. Por que vocês estão indo pra lá, mano? Ele tá morto, cara. Fica pro bot, velho. Ah, velho. Confio no gol de godão, amor. Ah, tintei, velho. Derrota. O que esses caras foram fazer lá, mano? Por que eles foram pra lá, velho? Ah, tomaram um chapeuzinho. Deram também de volta. Olha lá. Já era. Olha o Jace. Nossa Senhora. Meu amigo. Tá jogando com duas mãos esquerda. Olha o Jace! Olha o Jace! Ele não bate em ninguém, velho. Calma, irmão. Nunca te critiquei, Jace. Eu sei que você vai melhorar. Ah, Zé da Manga. Acho que seria uma boa Baron. Ai, meu Deus. O Smite não tá. Será que a gente faz 30 segundos? Vou dar uma de brasileiro aqui, mano. E morreu. Meu Deus, cara. Esses caras são muito poderosos, velho. Eles realmente são fora da curva. Eles realmente são tudo que a gente pode imaginar, velho. Eu tomei, mano, um baile. Um baile. Um baile enorme, mano. Desse Graves, mano. Foi tipo o meu pai, mano. Ele pegou e realmente falou. Filho, vem cá. Depois de tantos anos fumando cigarro, eu estou de volta. Pra te ensinar um pouco mais sobre a vida. Caramba, mano. O que a gente faz, velho? Pra onde a gente tá indo? Caralho. Caralho. De nada. Caralho. Caralho. Cara, por que, guys? Por que? Por que? Por que? Como é que? Não! Eu falei não! Mano. Tipo, eu não entendi o que aconteceu nessa partida, velho. Eu senti assim como se aquele coreano Graves fosse um Challenger brasileiro, mano. Mas não, vamos ver aqui qual é o elo dele. Uau. Ele é um Challenger brasileiro. Agora eu entendi. Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem cadinho de mim. Tchau, tchau.